Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, estou aqui com meu filhão Matraca E aí galera, deixe seu like e se inscreve no canal Senão eu vou aparecer de noite aí escondido e vou te assustar rapaz Então já vai deixando aquele like né Matraca Se inscrevendo para ajudar a nós chegar a quanto? A 900 inscritos rapaziada E hoje tu vai fazer o que Matraca? Trocar o filtro do HR E hoje quem vai comandar o vídeo é o Matraca O Matraca hoje vai ser o mecânico master Fica quieto aí, quem manda isso aqui é eu Então vamos lá, vamos trocar o filtro Como é que eles piquem? Aqui ó, o filtrozão insano Então bora tirar ele daqui Ele daqui da caixa, peraí É por onde que tira Mas vou tirar por baixo mesmo Olha o sensorzinho Da hora Cuidado para não quebrar, para não ter que pagar outro Olha o filtro aqui ó Vamos tirar o plástico dele Eu achei que tem que tirar É, agora Vou colocar Vou colocar um diesel e o sensor Vou colocar primeiro os sensores Eu sou o do contra É sensor, agora eu sei amigo Agora eu paro Aqui Agora eu vou dar uma apertada aqui Apertado para depois não sair O que ele dá do Matraca é plástico Tá bom? Eu estava começando a me aventurar aqui Dá uma apertinha a mais Acho que tá bom né Depois o pai confere Vai lá Vamos embora Para que esse diesel aí rapaz? Hã? E esse diesel aí, para que é? Homem? Ah é? É para não dar entrada de ar no carro Nem eu estava lembrando disso aqui Agora eu vou botar o diesel Para não dar entrada de ar Aqui é o cabo mais forte do mundo É claro Foi eu que apertei Sei não Mas parece que vai sair uma lambança aí Até a porta que aí vai dar uma entradinha de ar Não Pode dar entrada de ar não Até agora não está derramando Parece que é um período Aí está cheio Cheio Tem que encher bem Senão vai dar entrada de ar rapaz Então tem que colocar até o topo Assim está bom? Cuida para não derramar nos teus pés Acho que na mão vale, né? E aí o matraca velho está é on Aqui ele explica Tem força para apertar esse filtro, matraca? A gente aperta na mão rapaz Que é na mão Vamos ver se ele vai colaborar E o que é que no topo é, matraca? Que é a sacola lá? É, essa sacolinha aqui é Coisa que eu inventei Porque meu sapato molhou E eu não queria trocar Aí eu peguei E botinha uma sacola Por quê? Nova moda fashion Fashion week Então eu vou morar para cuidar do seu serviço Ganhar dinheiro Que carro quando não tem dinheiro Como é que é? A toma nada é feio Aí matraca vai macho danado Aí tá bom matraca Agora vamos lá funcionar Caraca? Ligar o chicotezinho Né matraca? Deixa eu pegar ele aqui Preocupa Cadê? Vou ligar o chicote aqui Para o matraca O que é o chicote? Ah tá Agora vamos funcionar o carro Né matraca? Naqueles piques Bora lá Bora Agora vamos funcionar Matraca? Bora lá Agora aprendam como dar partida num carro Você tem os outros minutos Olha lá Vamos esperar aquecer Agora Dicas Matraca Vamos dar partida Ai ai E obrigado por nos assistir até aqui E o último que sairia apagar luz Valeu